Música Mesmo que seja difícil para mim O inimigo lute para ver meu fim Não vou desistir Vem-me nas promessas do meu Salvador Quem me guarda seja onde quer que for Eu vou até o fim Eu sei, na caminhada espinhos eu vou encontrar Mas o meu Deus prometeu comigo estar Não vou temer as afrontas e pedradas Eu vou em direção a canaã celestial Deus vai à frente desfazendo todo o mal Luta por mim o imbatível general E eu vou seguir Seguir cantando a Ele adorando com o meu louvor Por toda minha vida Minha adoração Será para Ele Venha ao que vier Nada me abala Firme permaneço Transponho as muralhas Meu Deus é comigo A todo momento Eu vou prosseguir Eu vou seguir cantando Não vou desistir Eu vou seguir cantando Vou até o fim Eu vou seguir cantando Vou seguir as pisadas do Mestre Eu vou seguir cantando Em direção ao céu Eu vou seguir cantando Meu Deus é fiel Eu vou seguir cantando Eu vou seguir cantando Vou seguir as pisadas do Mestre Eu sei Na caminhada espinhos eu vou encontrar Mas o meu Deus prometeu Comigo está Não vou temer as afrontas e pedradas Eu vou em direção a Canaã Celestial Deus vai à frente desfazendo todo o mal Luta por mim o imbatível general E eu vou seguir Seguir cantando A Ele adorando Com o meu louvor Por toda a minha vida Minha adoração Será para Ele Venha ao que vier Nada me abala Firme permaneço Transponho as muralhas Meu Deus é comigo A todo momento Eu vou prosseguir Eu vou seguir cantando Não vou desistir Eu vou seguir cantando Vou até o fim Eu vou seguir cantando Vou seguir as pisadas do Mestre Eu vou seguir cantando Eu vou seguir cantando Em direção ao céu Eu vou seguir cantando Meu Deus é fiel Eu vou seguir cantando Vou seguir as pisadas do Mestre Vou seguir cantando Vou seguir as pisadas do Mestre Eu 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 vou seguir as pisadas do Mestre